Salve, 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 galera. Beleza? Aqui é o Nitmos aqui de volta com o nosso Jurassic Road. Vamos lá, então. Modificações aqui, vocês estão vendo, que eu já fiz, né? Colocamos mais um cercado novo. Então, temos agora o nosso famoso Tiranossauro, né? Monstro, isso aí. Nossa, o Tiranossauro padrão. Padrão, né? Tem que estar num parque. O nosso Pteranodonte não deu pra pôr aqui, eu não sei porquê. Eu vou ver se é por causa do espaço, que tá muito pequeno pra eles. Mas, é claro que eu vou trazer, assim, trazer novos voadores diferentes. Ou ir atrás do mais forte, né? Da avaliação mais forte. Deixa eu ver aqui um negócio. É, ele vai estar ele aqui, ó. Então, vou ter que ir atrás desse daqui primeiro, então. E depois ir desse. Fechou. Tá, por enquanto é isso. Aqui, ó. Que a gente fez. A última coisa que eu fiz agora. Seria isso. Eu adicionei mais o mesmo já que eu tinha. O Torossauro, Nassoceraptopos, Euclacéfalo e Brachiosauro. Então, estão tudo no mesmo cercado aqui. Tá tudo bonitinho, de boa. Se não me engano, dá pra colocar até Galimimum aqui. Mas, eu acho que eu não sei se eu boto Galimimum. Assim, uma opção à parte, né? Eu vou adicionar esses caras aqui. Sushomimum. Pra mim colocar junto com os Bionics. Então, vai ficar todo mundo juntinho lá. De boa. E deixar todo mundo descansando. Que nem pegar nada, não. Vou deixar aqui na parte da avaliação padrão. Eu olhei aqui, mas não tem nem mais nenhum animal selvagem. Eu já olhei essa área todinha. Não sei se eu deixei um passar, mas... O que eu já vi, não tem mais nenhum animal selvagem. Tipo assim, nenhum pequeno, nada. Então, essa área aqui, então, tá vazia, né? Não sei pra que tem. Seria bom ficar toda hora aparecendo, né? Aí, tipo assim, não precisar ficar incubando, né? Um animal. Só pegar o sedativo só e já era, né? Mas... Estamos aqui, né? Por enquanto, nada mesmo, viu? Não tem mais nenhum animal. O que tinha já foi tudo. Então, já era. Por enquanto, aqui já era, já mesmo. Nós estamos 4,2, né? Então, tá tranquilo. Bacana. Peter Anodont. Vamos lá. Chocado com dois. Tem que fazer o terceiro, né? Vamos fazer um terceirinho aqui. Tem que ter três, pelo menos, dele. E, é claro, tem que pegar o humilde, né? Eu acho que o que eu soltei, então, antes, acho que não foi o humilde. Eu acho que eu soltei tudo torto, eu acho. Eu tinha pegado, acho que qualquer uma com o Genoma. Vamos ver se o Shushomim vai aqui certinho, porque o espaço já tá meio que reduzido, né? Nós estamos com o Bionics. Estamos com 4. Vai entrar dois Shushomim, mas eu acho que vai estar de boa. Deixa eu ver o espaço, tá... É, o espaço, assim, tá ok. É, vamos ver, né? Vamos ver se vai ficar ok mesmo. 4,4, beleza. Cada vez vai estar subindo aqui, já, popularidade, né? Hotéis pequenos, pá. Esse aqui, hotel grande que eu coloquei. Tá dando uma atratividade a mais. Pra poder aumentar mais ainda, eu tenho que colocar mais um hotel. Aí tem que fazer uma modificação, sei lá. Colocar mais um observatório. Puxar uma rua pra cá. Algo assim do tipo, né? Estamos com 4,4. Falta 6, né? Falta 5 agora. Então, o que que podia ser a mais pra poder mexer aqui, hein? Colocar mais dessas atratividade. É. Shushomimo tava solitário. Precisamos de mais um Shushomimo. Então, vamos trazer mais um. Não sei se vai aguentar a capacidade, né? Vamos lá, então. Mais um Shushomimo. Tem que ser 3, né? Deixa eu ver aqui agora. Vamos ver aqui. Não, e é isso aqui, ó. Fossins. Fossins não tem nenhum bacana. Acho que vou pegar um Mutaburassauro, hein? Mutaburassauro dá pra encaixar lá, hein? Cadê? Aqui, ó. Mutaburassauro. Vou encaixar o Mutaburassauro lá, então. Que seria mais viável, né? Aqui já dá pra adicionar mais um. Aqui tem que pegar esse último aqui. Fazer as últimas melhorias. Tem que pegar esse último melhoria também do aviário. O aviário agora tá quebrando menos, né? Porque eu fiz um mais um upgrade dele, né? Que ele precisa ser, né? Melhorado a parte do aviário. Mais melhoria da construção para o centro de incubação do aviário. Então, esse aqui é o que eu quero mais. Crescimento. O espinossauro, eu preciso colocar ele. Ele também dá uma atratividade a maior. Mas como que eu vou atrair desse carinha aqui? Então, a gente vai ter uma atratividade bacana. Diferente do... O teresinossauro tem que ser um cerca da parte, né? Tipo, sei lá. Fazer uma divisão bacana aqui. Tipo assim, pegar uma metade dessa rua aqui. Deixa o teresinossauro aqui, assim. Uma ideia interessante. Ideia interessante. Mas, né? Cara, vamos fazer a parte. Vamos pegar o totalmente humilde. Humilde, mas não é tempo de vida. Isso que quebra a nós, né? Tem que ser pelo menos um humilde e tempo de vida. Não só humilde. Se for só humilde, vai quebrar a nós. Aí não vai durar muito, né? Não vai durar muito. Aí começa aquela quebração no cercado. Pegar o humilde e informa. Esse aqui também, o outro não tem vida. Tempo de vida mais longo, né? Então, vai ser mais complicado. Então, começará a briga. Beleza. Normal. Morreu de velhice. Dá pra dividir um pouquinho. Acho que cortar assim no meio. Assim, pegar daqui pra cá, assim. E colocar o teresinossauro assim, ó. Pega daqui, corta e coloca o teresinossauro aqui, ó. Bem ali no meio. Acho que dá, pô. Tá? Se eu não me engano, dá sim. Vou fazer um teste, né? Sempre é um teste, né? Então, fiz uma melhoria do centro completa, né? Vocês podem ver algo que eu posso... Botar esse carinha agora pra fazer o trabalho árduo aqui, né? Bem mais... Bem mais dinâmico, né? Digamos assim. Vamos ver o que te pareceu aqui. É um humilde. Humilde tempo de longo. Boa. Isso aí. Tem que ser três, né? Então, vamos ter isso. Beleza. Foi. Aqui também. É... Não posso soltar aqui agora, né? Eu fui atrás do Peter Anodont. Então, a gente vai soltar o Peter Anodont. Então, vamos soltar ele aqui. Nossa, eu tirando o Rex já está aqui no parque. Todo mundo já sabe, né? Tá aqui de boa ele. Tá ficando tranquilinho. É... Não sei se eu boto mais um observatório pra chamar mais atenção. Ou puxo uma rua pra cá. Não sei. Outro observatório. Vou colocar um aqui em cima. Só que aí... A rua não pode bater. Só que aí também não chega, né? É... Não vai chegar. Podia colocar também. Cadê? Tem a plataforma? Aí tem a tirolesa. Tirolesa também podia colocar, hein? Nossa, os Seraptops estão morrendo de velhice. Ih, terminou, né? Então, bora liberar esse rapidão. E liberar esse. Vamos liberar os três. Só pra mim ver o que vai acontecer. Ah, foi pedra ausente que quebrou. Eu esqueci desse detalhe. Pronto, agora sim. Pedrinha ausente agora, né? Mano, porque o hospital do hoje é muito chato, mano. Não dá pra entender, mano. Ah... O stress deles são muito alto, velho. Olha lá, o bagulho fica lá em cima. No caso, tem que ter mais deles aqui, então. Acho que eu vou colocar mais um. Só por garantia. Mano, eu acho que eu vou ter que colocar mais um só pra garantia. Porque no caso, se ele morrer de velhice, já vai ter outro aqui, já, né? Dependendo do mês que tá sendo incubado. Né? Então... Vai dar um socorro a mais. Soltar esse carinha aqui logo antes que eles quebrem a linha, né? Começa, né? Ah, já tô com 77%. Daqui a pouco eles podem até descer mais. Pedindo um aumento, né? Da popularidade dele. 4,7% por causa dos nossos voadores, né? Voadores mais famosos do jogo. Vou colocar esse tempo meu, vai. Fazer o quê? Tá com... Não tem tempo de vida em nada, assim? Mais longo, né? Então vamos colocar mais um dele aqui. Não sei se a gente consegue terminar nesse vídeo, assim... Tô supondo que a gente... É... Tenta terminar, né? Assim... Não sei. Vamos ver, vamos ver aqui. 4,7%. Tá, se eu chamo de tá ali. Dá pra me pôr uns comps aqui também, verdade? Deixa eu ver se tem algum comp aqui. Que eu fiz assim por engano. Ou os necrofrangos, verdade, hein? Tem um necrofrango aqui, mano? Porque eu posso lançar comp e mais uns necrofrango, né? Um comp é um carnívoro padrão. Tem esse carinha aqui, né? O listrossaldo. O listrossaldo também não precisa de um espaço grande. Posso fazer mais um pequenininho pra ele. Posso fazer um pequeno espaço bacana por aqui. Que eu não tô usando o espaço. Tipo, deixa eu sei lá... Fazer um espacinho pequeno aqui por listrossauros. Ou aqui mesmo. Pega esse daqui. Eu faço assim, ó. Aqui, ó. Fechou? Faço assim. Pega esse aqui, ó. Barulhado dos animais ali. O barulho vai ser como? E eu encho aqui de listrossauros. Assim, ó. Bota mais um cercado, certo? Não sei. Faço assim, ó. Listrossauros e... E um bichinho pequeno. Verdade, pô. Aí eu uso totalmente a... Vai demorar um pouco mais pra chegar aqui desse lado, mas... Tem três portões aqui. Até chegar lá. Não, dois. Até chegar lá. Ué, tá bom, pô. Verdade. Vou botar o listrossauros ali, hein. Pode crer. Vamos botar mais um aqui. Aí eu falo isso que eu quero botar ele mais um ali. Chegando a hora, vai... Bate a meta. Isso aí. Bora. Uma ceninha rápida, né? Só pra gente ver ele. Tá, o listrossauros. Tem um mime. O mime também é pequenininho, né? Cadê? Vamos achar aqui o Bob com listrossauros. Cadê aqui? Tapejara. Iranossauro. Magassauro. Acho que eu vou ter que achar na pesquisa. Se eu não fechar nesse vídeo aqui, mano... Vamos pro próximo, né, não? Acho que eu vou ter que fechar na pesquisa, hein. Tenho certeza. Vamos pegar aqui a nossa... Nossa zamba. E foi, né? Bote o cientista para dormir. Tem aquele pequeno descanso. Cadê o listrossauros? Na qual página aqui? Ah, o listrossauros é nesse aqui. Então tá. É. Então vou fazer isso. Vou colocar listrossauros e mais uns necofrango. Ou... É. Porque pode ter... Os goopies. Não, os goopies não. Os compies. E mais outros pequenininhos. Que não precisa de tanto de espaço, assim. Tipo assim, quebrar o cercado não vai quebrar. Tipo, se ele ficar nervoso, não tem como nem quebrar em nada. Verdade, porque... É. Dá pra deixar até com o genoma modificado e deixar como humilde também, né. Como o espaço vai estar bem reduzido, eles aceitam qualquer espaço, né. Então vai ser mais tranquilo. Eu não coloquei abastecimento automático, porque eu quis ampliar a equipe, tá. Então eu quis melhorar mais o trabalho deles. Então por isso que eu deixei desse jeito assim. O mutaburassauro já está com no... Cadê o mutaburassauro? Aqui, ó. O mutaburassauro está com 85. É claro que a gente vai trazer ele com genoma. Uma dessa aqui. Por favor, sai daí, vai. Ah, vai isso aqui, vai. Vamos colocar o mutaburassauro. E eu já vou matar ele do listossauro. Eu acho que eu vou tentar... Eu acho que eu vou terminar nesse vídeo mesmo. Bom, é só eu fazer rapidão aqui. Bota isso aqui pra descanso. Qualquer coisa eu faço um... Uns break in night aqui. Vem aqui, vem aqui. E opa, volta. Opa, apertei errado de novo. Vem aqui. Boa, isso, garoto. Tá, aqui tá com o negocinho já... Com ele pronto, né? Opa, bati no microfone. Vocês vão ver aí agora. É, cadê? Aí vem uma tempestade cabulosa. Então, galinha. Ó, vamos lá. O mutaburassauro já está feito. Já fiz esses carinhas aqui. Nossos pequenininhos. Os selofices. Não sei como que é a pronúncia, mas... Né? Vamos lá. Tomo 4,9. Eu falei pra vocês que eu quero... Quando eu quero fazer um negócio... Chega na hora que já tá quase batendo. Então, né? Vamos lá, vamos lá. É por causa do quê? Porque a gente tá adicionando mais uns animais, né? Então, a gente tá adicionando ele junto com o nosso queridíssimo tiranossauro. Não vai ter problema nenhum. O... O tiranossauro está de boa. Ele gosta dos necrofrangos, né? Então, ele é um carn... Ah, tá. Ele não é só um carnívoro médio, né? Se ele fosse do tamanho médio, ele seria pior, né? Digamos que ele é um pequenininho, então tá de boa. O tiranossauro não vai ser nada... É, assim... Gritante, né? Agressivo. Digamos isso. Então, tem que... Tô mandando 10 pra lá. Então, tem que esperar esses 10 helicópteros virem pra fazer o serviço deles. Pra gente tentar... Finalizar aqui já. Não sei se a gente já finaliza, mas... Quando ainda tá fazendo essa busca... Fazendo a busca do Dino, jogando pra lá... Vamos ver se a gente já termina já o nosso com carinho aqui. Não. O listrossauro ainda não vai terminar ainda com... 100%. Então, vamos atrás do mais um pedacinho dele aqui, ó. Aqui, ó. Listrossauro isso aqui. Beleza. Só tem um fóssil lá, então eu não vou nem clicar nele lá pra terminar o... Extrair o fóssil dele. Acho que tá mais de tranquilo, meu. Espera mais um pouco. Eu creio que vai bater. Eu tô achando que vai bater, mano. Só com esse pedacinho de gente aqui, hein. Padrão, mas vai bater. Pegamos a nossa equipe aqui e... Dar aquela verificada na doença que tá tendo ali, né. Intoxicação alimentar não dá, né, parceiro. Aí, alguém é horrível. Tá. Pesquisa disponível. Beleza. Será que os seus vídeos estão disponíveis? Tá, todos já foram, né. O Mutaburaçalo já saiu já correndo aqui, né. Então, acho que deu, né. O Mutaburaçalo já está no... Está no... No habitar dele. Já. Hoje eu vou colocar até mais. Não é só quatro, não. Vamos colocar mais deles aqui. A gente sabe que o Mutaburaçalo é muito bom aqui. Nesse espacinho de gente aqui. Isso, vamos colocar mais quatro dele aqui. Vai ser num total de oito, certo? Agora o Listossauros. A gente já bota naquele pequenininho que a gente tá fazendo, né. Deixar essa pele aqui padrão, bonitinha mesmo. Dois e dois. Aqui, certinho. Foi. E bora pra incubar aqui. Beleza, o Listossauro está sendo feito. Por enquanto, ainda não bateu. Vamos pegar todos. Nós quer todos mesmo. Não importa se vai ter ou não, mas... Eu creio que vai dar bom, rapaziada. Eu creio que vai dar bom. Vamos lá. Mutaburaçalo. Falta um pontinho pra bater dez. Cinco. Quer dizer. Aí, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Boa, garoto. Beleza. Show de bola. Eu acho que vai bater, hein, rapaziada. Eu tô achando que vai bater isso aqui, hein. Agora nós bota isso aqui. Qualquer coisa eu tiro o cicadinho no meio. Acho que vou tirar o cicadinho no meio só pra não dar B. Pronto. Deixa ele ficar com esse espaço todo. E uma linha reta. Tá ótimo. Eu boto até mais deles. Bateu. Estrelas. Não temos só dinossauros. Temos um parque excepcional. Onde as pessoas podem visitá-los. Isso é graças a você. E por jogar em equipe. Na minha equipe, tá? Tá. A gente sabe que é essa equipe. Você tá fazendo grandes avanços. Esse último objetivo foi um exemplo perfeito. E imagino que você tá chamando a atenção dos superiores. Mas lembre-se de quem está no comando, tá? Tá. E quando se lembrar, você pode me dizer quem é. Tá bom. Pode deixar. Vai. Então tá. Eu sei que tá no comando, irmãozinho. Você que tá no comando. Vamos lá. Então fazer um habitat pra ele perfeito, né? Isso. E água. Beleza. Show de bola. Foi, né? Isso. O habitat perfeito pra esses litros... Litrosauros. É, é claro que tem que ter uma plataforma pra ver eles, né? Tem que ter uma plataforma pra ver o litrosauros. Deixa eu ver aqui. Tem que ser a melhor posição. Essa aqui, assim. Vai ver tanto como o litrosauros e os outros carnívoros que estão ali disponíveis, né? Só que aí tem que ser um caminho pequeno, né? Que eu tô vendo. Porque eu tô no estreitinho aqui, irmão. Tô mega estreito aqui. Nem vai, não. Vamos achar outra posição melhor pra ele aqui. Porque a gente quer que eles vejam os litrosauros, né? Então, litrosauro. Isso. Aí, garoto. Pronto. Agora sim. Agora é terminado agora. Agora a gente... Agora nós pode falar que a gente terminou. Fez uma... Uma jogatina bacana. Pronto. O litrosauros está sendo... Observado agora. Beleza. O litrosauros está aqui. Fazendo mais um pouquinho dele aqui. Mas a gente já finalizou, rapaziada. Terminamos. E acabou. E o parque do Arizona finalizamos. E tá no último nível, hein? Só pra constar que tá no último nível. Fechou? Vamos ver quem morreu aqui. O Ceadatilos. Né? Foi ele que morreu. Foi indo de base, né? Foi de base. Ih. Terminou aqui. Ih. Lançar mais dele aqui. Pegou o espécimen. Indo pegar o espécimen. Isso. Pronto. Beleza. É isso, galerinha. Vou até salvar aqui. Ó. Só pra vocês verem tanto de campanha que a gente já finalizou, hein? Ó. Mostra aqui pra vocês de novo. Ó. Finalizamos todos. Reino Unido, Alemanha, Sudoeste, San Diego, Noroeste, Canadá, Sítio B, Jurassic Park, Jurassic World, Retorno da Ilha e Arizona, rapaziada. Tudo 100% delas, tá? Tudo 100%. Tá? Esquece. Esquece. Tudo 100%. Então a gente vai pra próxima. Fechou? Então vamos finalizar aqui como? Com listrossauros, né? Fim. Acho um pequenininho, bonitinho. Pareceu um filhotinho. Aqui, ó. Mas a gente sabe que ele já tá na forma adulta dele. É isso, galerinha. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Próximo vídeo vai ter mais. Um forte abraço e fui. Transporte e vinho também.